Lá no bairro OT, no loteamento OT, os moradores estão reclamando da insegurança devido à falta de iluminação pública. O Israel esteve por lá e conta pra gente sobre essa situação. As imagens foram feitas pelos moradores da rua Luísa de Fátima Alves no loteamento OT. O problema só vem à tona quando escurece. De acordo com o mecânico de bicicletas, o William, assim que o sol se põe, a insegurança toma conta na região. Fica mais fácil pros bandidos, pros meliantes, porque tá tudo escuro e a gente não vê nada. Aí o carro da gente fica aqui pro lado de fora, tem bastante vizinho aqui de baixo que já reclamou de assalto, que tem até medo de sair à noite pra fazer alguma coisa, porque tem medo de assalto que é muito escuro. Isso faz tempo já que tá assim, tem mais de cinco meses, seis meses que as luzes estão tudo apagadas. São cinco meses que o William e outros moradores buscam a solução para o problema. Sem o sucesso, o jeito é aprender a viver no escuro. E com a falta de iluminação pública, quem mora aqui no loteamento OT precisa acatar o toque de recolher quando anoitece. Só neste terreno aqui foram encontradas três motocicletas oriundas de furto. No caso do mecânico de bicicleta, precisa fechar o estabelecimento mais cedo, porque teme de ser assaltado. Ninguém vem resolver nada e a escuridão fica. Aqui eu tenho minha bicicletaria aqui, eu fico aberto até oito horas da noite. Agora eu tô fechando mais cedo, porque a iluminação na rua é tudo escuro, eu fecho até mais cedo. Cinco e meia, seis horas eu já tô fechando, porque já não vê mais nada. Aí eu fiquei com medo, aí eu falei, vou começar a reclamar, porque eu trabalho até oito da noite. Aí eu começo a fechar mais cedo por causa do escuridão que é na rua, porque você não vê quem vem, quem deixa de vir. Aí a gente não sabe o que faz mais. De acordo com o morador, ele procurou a Companhia de Energia Elétrica, depois acionou a Prefeitura. Mas nada foi feito. Isso porque quem faz a manutenção da rede elétrica é uma empresa terceirizada pela Prefeitura. E para abrir o chamado, os contribuintes devem ligar no seguinte telefone, 67-2104-0271. A nossa equipe de reportagem procurou a empresa e na noite de terça-feira o problema já havia sido resolvido.